Fala galera, filhos do Chico aqui, falo e tudo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de Nexus Clã Essa série que vocês dão pra grambar, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem E gente, olha só, hoje estamos aqui porque meio que todo dia eu tô percebendo que a gente tem novidade pra contar E também aconteceu algumas coisas muito legais que vocês vão curtir pra caramba Inclusive, uma coisa delas eu vou mostrar daqui a pouco, gente Só que primeiramente, eu queria mostrar algumas coisas que acabou acontecendo, gente, olha só Eu vou dar barra, homelist, e aí eu vou pra nossa farm Olha só, primeiramente, a nossa farm, ela foi um pouquinho destruída Teve gente que veio aqui, pegou as coisas, inclusive, é, eu preciso pegar aqueles negócios ali que é meu, né E umas pessoas roubaram provavelmente E olha só, aconteceu uma coisa também que é muito ruim, que no caso destruiu o nosso Nexus É, o nosso Nexus, ele tava por aqui E você pode até perceber que, é, tem uns blocos aqui que não são meus, que eu não sei de quem que é E provavelmente é da pessoa que destruiu o nosso Nexus Inclusive, calma, deixa eu ver se ela, tá, ai caramba Pera, eu vou dar barra, homelist, e aí eu vou nascer, que é o secreto, que é o lugar onde que tava E se eu não me engano, tava por lá, acho que tava por aqui, se eu não me engano Mas, o cara a gente destruiu já, então não tem mais nada pra gente ver por aqui, gente Ô, na real, dá tanto trabalho eu fazer isso, eu demorei pra caramba pra esconder nossos negócios aqui E aí vai lá, vem o cara e destrói tudo Você vê Não acredito Ele deixou uma mesa de cantamento aqui Cara louco Calma, eu vou pegar pra mim Aqui é onde tava o nosso Nexus, gente E o cara, ele roubou, mas ele foi bui, deixou uma... Ah, tá louco a minha cara Barra Ender Chest E aí, a gente dá, é... Que a gente coloca aqui Certo, certo, certo Ah, tem muita gente perguntando, falando pra mim Ah, Nitro, posso entrar no seu clã? Olha só, posso entrar no seu clã? Sou bom PVP Mas, tem um problema, gente Eu tô sem clã E, por isso, vocês não podem entrar no meu clã por enquanto Basicamente, a gente perdeu o clã Alguém destruiu, eu não sei quem foi Ó, ó Não tô entendendo Tem muita gente sendo destruída esses tempos Tô vendo que muita gente perdeu o clã É... Do nosso grupo, tá ligado? E foi muito ruim isso Na verdade, o meu foi ruim, né? Do pessoal eu não ligo não Mas tudo bem Olha só, gente Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu ganhei E eu queria que vocês viessem Vesse, né? Olha só Tá vendo? Agora eu tenho um VIP mestre Que, no caso, é melhor do que guerreiro, tá ligado? É um tipo... Eu upei de VIP Agora eu tenho algumas coisas novas Umas funções mais legais Olha só Vamos supor, eu ganhei energia primeiramente Que, no caso, é esse negócio aqui Que dá pra comprar algumas coisas muito legais Olha só Se você escrever alguma coisa no chat Já é... Barra... É... G... Batata Vou escrever batata aqui Olha só Vai aparecer que é mestre aqui, né? Que, no caso, eu sou... O... É... Vai aparecer que eu sou VIP mestre Isso é muito legal Olha só Depois de mestre, se eu não me engano, tem imperador E depois de imperador Tem... É... É... Brackman, né? Que, no caso, é o VIP master Que é o VIP mais top que tem E... Bem Vai ser muito legal Se a gente conseguir esse VIP Mas, obviamente, vai demorar um pouco Pra gente conseguir Então, eu não tô esperando conseguir agora esse VIP Inclusive Deixa eu só É... Colocar água pra cá Pra entrar aqui Ô, senhor, água Você poderia entrar aqui na minha casa, por favor Porque eu quero descer lá embaixo Pra eu pegar as minhas coisas E aí, mostrar também ao pessoal É... Umas coisas novas que o meu VIP faz agora, né, gente? Tá, tá Tá caindo aqui, tá caindo aqui Vamos pular aqui, vamos pular aqui Ah, gente Eu desci aqui E aí, eu vou tentar agora Quebrar aqui Quebrar tudinho Bonitão Certão Beleza? Quebrei quase, é... Tudo aqui, tá ligado? É que esse negócio aqui, gente Eu tô levando porque é caro, tá ligado? Senão, eu deixava aqui, ó Bombeiro mesmo Porque não interessa Mas, agora que esse negócio aqui Não é tão fácil a gente comprar Porque é meio caro, gente Vou falar pra vocês que é muito caro Se eu não me engano, é... Quim... É... Quinhentos Algo do tipo E, olha só Eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas também Que esse negócio aqui faz, né? Que no caso, agora Às vezes eu tenho um novo kit Muito legal Olha só Eu preciso só Entrar em algum lugar Pra gente mostrar Porque mostrar aqui Num lugar chato Aqui não é muito legal, tá ligado? Eu não gosto muito Mas Calma, eu vou fazer o seguinte Olha só Barra Homelist E aí Eu vou Para Baseus Baseus, beleza Tô aqui na base aqui Vou só pra mostrar pra vocês, tá, gente? Olha só Barra Kit E aí Eu vou colocar Ai, agora que eu lembrei, gente Caramba Eu tô cheio de... Ai, eu tô que... Ai, ai, eu tô que... Ai, caramba, que bom Eu tô que a minha picareta no chão Sem querer E, caramba, imagina se alguém tivesse pegado Tipo, sei lá, né? Eu sei que é meio difícil isso acontecer Mas Eu só me paro na hora Com a minha picareta Porque Essa picareta aqui é a coisa mais rara Que eu tenho do universo Paralelo Tá ligado? Ah, tá Eu vou colocar aqui Essa minha picareta Ah, eu tenho a picareta Sictode aqui também Ah, deixa eu colocar Esse machado aqui Hum... Deixa eu ver O que eu posso tirar Tá, eu vou trocar Isso daqui aqui E vou colocar Isso no lugar Disso daqui Tá, se por acaso Eu acabar Malfelecendo, tá ligado? Morrer Tudo bem Tá, eu vou tacar Essas coisas aqui no chão E pegar o novo kit Agora eu vou ter O lindo, poderoso Kit novo Aqui no caso É o kit mestre Calma Ih, kit mestre É, seu inventário está cheio Libere um espaço Intente novamente Caramba Quanta coisa precisa Gente, na realidade Eu resolvi ficar aqui Mas Eu tô achando que é melhor Eu não ficar por aqui Gente Que por acaso Se alguém Dá a TV pra cá Eu tô ferrado Inclusive Eu tenho ligado Que tem muita gente Que quer me caçar Então provavelmente Já deve ter a home list aqui Então É melhor ter que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Aqui na situação Tá Vamos jogar algumas coisas Foras aqui Já que tá falando Que tá muito lotado Nosso inventário Apesar de Sei lá Nem tá muito lotado Assim não Mas tudo bem Barra loja Vamos aqui em geral E aí Eu dou isso daqui Pra vender Dou essa carne aqui também Que eu não preciso Eu acho que é só isso Tá bom É Não tem mais nada Pra vender não Vou tacar Essas plaquinhas aqui fora E Ah, vou tacar Todas as plaquinhas aqui Madeira eu consigo E não é tão difícil assim Né gente Tá Vamos colocar pra cá as coisas Botar o máximo pra cá E aí Pô, 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 pô E aí comprar Não, comprar não Pegar de volta O kit mestre Tá, pegamos E agora Às vezes É muito mais potenoso Do que nunca Olha só Agora a gente tem Uma armadura P4, gente Olha P4 Fire Protection On Break Bom que não quebra Blast Protection Que no caso É a explosão do Creeper E agora Às vezes tem Essas ferramentas aqui Inclusive Deixa eu fazer o seguinte Olha a sua barra Ender Chest E aí eu vou guardar Essas Golden Apple Essas Ender Peel Que são coisas Tipo, meio difíceis Tá ligado E a gente tem também Esse arco aqui Que tem Power Olha que legal Ele é Power e Flame Ou seja, ele tem muito poder Ai Calma, eu tô Eu levei dando Ai Calma, calma O Minecraft tá falando Sai daqui, meu filho Sai daqui Meu Deus do céu Agora a gente tem É Gente Eu percebi que tem um cara Você viu Tinha um cara ali, gente Eu fiquei com Ah, você viu Que bom que eu não tava testando ali, gente Eu vou até Em outro lugar Inclusive Deixa eu ver uma coisa Protection Eu vou guardar Algumas coisas O problema é como Que eu vou guardar Essas coisas Ender chest E aí eu vou jogar As coisas Que eu não preciso Ah, gente Olha só Eu tenho esse disco Que eu consegui Do Creeper E eu queria perguntar Pra vocês O que eu posso fazer com ele Se tem alguma funcionalidade Se não Eu vou jogar fora Tá ligado Porque Se não vai usar Não tem pra que eu ter ele Né Então Se por acaso Ele tiver alguma utilidade Vocês falem aí no comentário Pra mim saber Porque É muito importante Pra mim saber Se eu vou ficar com ele ou não Tá Vamos jogar Vamos colocar isso aqui Essa picareta Eu queria colocar muito Ela aqui Só que tudo que vai Tá Eu vou colocar isso aqui Deixa eu ficar só com o balde A pá A pá Eu vou colocar No lugar Da lava Vou colocar no lugar dessa lava Se por acaso eu perder a lava Tudo bem Eu não ligo Sinceramente Eu nem ligo muito Tá A espada A espada É um problema, gente Porque Eu não quero perder mais espadas Do que eu já perdi Eu vou só Eu vou fazer isso aqui então Olha só Isso E aí O machado O duro que é isso, né, gente O duro que eu tenho várias coisas pra guardar E eu não tenho onde guardar Entendeu? E esse é um problema O duro também que eu não posso colocar aí no lugar Porque é perigoso Se eu colocar Eu posso tirar Meu Deus do céu Acho que eu vou tirar hopper, gente Hopper dá pra comprar Fazer essas coisas E Eu vou jogar fora então E aí Eu vou colocar Esse daqui de XP Que é muito bom E eu vou guardar Calma, dá pra vender Barra loja Pelo menos aí eu não perco, né Se eu vender Ah Bah É Quanto dá pra vender isso aqui? Calma aí, deixa eu ver Opa Não, não dá pra vender Chato Caramba Eu tenho que pensar Como é que eu vou Guardar isso daqui Eu tenho Esse machado pra guardar Eu vou ficar com esse machado aqui por enquanto Que é pior Calma Ah tá Eu tinha trocado Ah tá Vou ficar com esse machado aqui por enquanto Que é pior que esse daqui, tá ligado? Se por acaso eu perder Eu perco mais fraco pelo menos, né? E eu tenho essas TNT aqui Que provavelmente deve ser muito rara Apesar que pra mim não é raro, né gente? Porque eu tenho O negócio de farm De creeper Então provavelmente eu poderia fazer muito fácil Então eu acho que eu não vou guardar isso não Eu queria guardar Mas esse pote de cispê Que ia ser uma coisa Muito importante pro nosso futuro Então Eu acho que eu vou tirar essa Esse negócio aqui E colocar isso daqui Aqui E Ah, eu acho que vai ser Ficar assim por enquanto, gente Ah, eu quero que vocês falem Se esse CD de música Que serve pra alguma coisa Se não for Tocar ele, tá ligado? Que isso daí não serve pra nada Pra quem eu vou querer Isso aqui não serve pra nada, entendeu? Meu duro céu Agora eu tenho certeza Que eles ficaram com medo Da minha Inclusive eu tô Tô bem forte, né? Eu tinha que tomar cuidado Pra não perder esses itens aqui, né gente? Isso daí é uma coisa Que eu tenho que evitar muito Inclusive eu tinha que pensar Até onde vai ser minha base agora, né? Já que agora Eu não tenho mais base, né? Porque Meio que eu acabei perdendo, né? Então Não faz o que? Não acontece, não acontece Ai, meu duro céu Tá, eu acho que eu vou jogar Essa poção fora Não jogar fora não, né? Eu vou só Colocar em mim mesmo Todo dia Tudo bem, então É, não tô fazendo Mas tudo bem Eu vou guardar O peitoral Vou colocar o peitoral aqui já Vou tirar Eu tenho que tomar cuidado, gente Eu tenho que evitar De ficar perto aqui Porque tem uns caras aí Que vai vir aqui Tentar matar eu Eu acho, tá ligado? Pode ser meu paranólico Pode ser meu paranólico Mas tudo bem Tá Vamos colocar A minha calça já Colocar a minha calça Aqui dentro A gente tem que fazer Uma armadura pra nós, né? Deixa eu pensar Vou tirar isso daqui E fazer o seguinte Ender chest E eu posso colocar No lugar do disco Eu acho que o disco Não deve servir pra nada, né? Se servir Eu vou ficar com ele ainda, né? De qualquer jeito Tá, eu vou fazer assim Eu vou deixar Assim por enquanto Com a nossa armadura Nosso ender chest Que é muito melhor Que essas coisas Que eu tô no meu inventário, né? Tá ligado? Que não serve pra muita coisa Inclusive não vai me ajudar tanto Quanto ajudaria O meu lindo É, minha linda armadura No futuro, né? Porque vai que acontece Não tô falando que vai acontecer Mas vai que acontece Um novo PVP Entre nós tudo, tá ligado? E aí Ia ser muito útil Eu ter uma armadura dessa Inclusive A minha maçã do capiroto Também ia servir Muito, 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 muito Ia ajudar pra caramba Pra gente fazer As nossas coisas Inclusive Eu até esqueci de falar Mas a gente, obviamente Ganhou 100 mil coins De dinheiro, né? Mais ou menos isso Pra gente conseguir comprar O que a gente quiser Com o nosso PVP Mestre, né? Você pode comprar Se por acaso eu quiser A gente pode comprar Até uma spawner A gente pode comprar Essas coisas Que ajudariam pra caramba Na nossa jornada Porque agora A gente só tem É... O... O spawner de Creeper E o spawner de Skeleton Então... Meio que... Não é aquelas coisas Tá ligado? Eu queria mais de Enderman Que é de Iron Golem O de Iron Golem Principalmente Porque dá ferro, né? E ferro Caramba, é muito bom Pra vender Muito bom Pra fazer tudo E ajudaria bastante A gente fazer tudo Que a gente queria Eu ia servir muito Eu ia ficar muito feliz De a gente conseguir Todas essas coisas Ai! Eu tô caindo Que eu vou acabar morrendo Vou perder esses itens Esses itens Eu tô vendo isso E isso não é nada Eu vou contar isso comigo Porque eu ia ficar Muito trancado Ficar muito bolado Na vida Porque... Meu Deus do céu, gente Ai, meu Deus Já que eu já mostrei Todas essas coisas Que aconteceu esses dias Inclusive eu já até perdi Mendo Tá, tá Mas tudo bem Esse vídeo vai ficando Por aqui, gente Se você gostou Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha Para os seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui! E tchau